Mas o título na carreira é importante, uma competição amadora, um jogo pegado, mas foi quase que leal o jogo, Andrinho? Cara, tem que agradecer primeiro, eu sei que até alterei um pouquinho com o árbitro, com o Rafael, mas depois me falaram que foi cotovelada mesmo, então foi certo ter expulsado. Aí complica com a menos, né, Severo? Mas o time deles é bom, só que o nosso é malvado, né? Com a menos, conseguimos, levamos o gol, conseguimos empatar, eu empatei ali, de barriga, e com a força da equipe, fomos pros pênaltis, temos uma equipe qualificada também na batida dos pênaltis, e fomos felizes de ser campeão. É bom que agitou a cidade essa competição também, né? E também teve os visitantes aqui da UANA, também de Terenza, né? Isso, isso, foi bom pra cidade, pra capital aqui, principalmente também aqui pro nosso parque aqui do Elias Gadia, aonde que eu faço parte da administração aqui. E junto com a Funes, fez um belíssimo campeonato, né? E falando que nós somos bicampeão da Taça Campo Grande, a outra que teve, nós somos campeão pelo Astecon, e agora é Casarão. Luiz, movimentou o futebol amador, e uma decisão de dois grandes times, né, de jogadores que sabem jogar bola. O que aconteceu? As brigas é normais pra quem quer ser campeão, né? Ah, isso é um campeonato, graças a Deus, a Funes fez um ótimo campeonato, acho que tem que incentivar mais as crianças, a moçada, o campeonato amador, e foi um grande jogo. Acho que confusão, discussão, sempre vai ter, se tem um profissional, tem. Mas o espetáculo foi legal, foi gostoso, e acho que é isso. Parabéns pras duas equipes, e parabéns pra Funes pelo campeonato. 82 equipes participando, chegar na final já era bom, já, né? Ah, isso é. E vocês teve, é, é, times difíceis nas oitavas, nas quartas e na semifinal, né? Foi, então, teve jogos aí muito difíceis, mas eu acho que esse foi mais difícil, porque é uma decisão, é, no mínimo, detalhe, gol, bola parada, erros individuais, mas acho que isso é futebol. É, é bom, porque se faz esse espetáculo, então acho que hoje foi um espetáculo pro meu amador, e espero que tenha mais. Breno, pênalti, muitas vezes loteria, mas também é competência, também, né? Infelizmente, o companheiro acabou pegando mal na bola, e o parceiro seu de gol teve sorte, né? Sim, a partida foi muito disputada, né, e acabou levando pros pênaltis. E pênalti, é 50% loteria, mas também tem o treino, também. É, o lado que escolheram ali ficou meio escuro, mas foi, foi uma disputa muito boa. Só pênalti bem batido, e méritos pro goleiro deles, que pegou o pênalti. Vocês teve uma semifinal um pouquinho mais fácil, também, diferente do Casarão, né? Não, é, é, foi um jogo mais controlado, né? Tanto é que até eu tive que jogar na linha, tive que jogar de zagueiro, porque tava faltando gente. Mas, mas o time tá todo de parabéns, todo mundo se entregou bem. E agora é juntar de novo pro próximo campeonato. Lucas, vocês poderiam estar na final, mas é um time novo também, né, montado, não é, é, jogando junto há muito tempo, né? Mas foi importante chegar na semifinal. Boa noite. Então, time jovem, jogadores jovens, nosso segundo campeonato ainda. Mas eu creio que foi, pelo time ser novo, ser jovem, foi bom ter o terceiro lugar, né? Segundo campeonato ainda. E uma decisão terceira colocada, bom, é importante sair aqui com um dinheirinho na mão também. Com certeza, é. Nosso segundo campeonato já saiu com dinheiro, coisa linda. Como é que tá a sua situação? Tá acertado com algum time? Como é que tá a sua situação no futebol? Então, eu tenho um contrato em Brasília, né, com Santa Maria, aí fui emprestado pra jogar Série C. Aí acabou a Série C agora, voltei pra cá e joguei pra jogar com os moleques. Tem proposta pra continuar no ano, como é que é? Eu tenho um contrato em Brasília ainda, tenho que cumprir o contrato lá ainda mais um ano. Jogar estadual lá. Por que que não ficou por aqui no estado? Ah, porque aqui, tipo, pra mim não tem muita oportunidade, né, não chegou a ter oportunidade aqui. Aí pra fora pareceu, já é melhor.